O Ministério da Saúde confirmou hoje a circulação do Zika vírus no país. Ele é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a chikungunya. O Instituto Evandro Chagas atestou positivo para o exame de 16 pessoas que apresentaram resultados preliminares para o vírus. Nós temos hoje na Bahia, nós temos no Rio Grande do Norte e alguns outros estados do Nordeste, hoje claramente a circulação do Zika vírus. Muito provavelmente ele já vem circulando há alguns meses, há alguma hipótese de que ele tenha sido introduzido ao Brasil e já era uma expectativa de que isso pudesse ocorrer ao longo da Copa do Mundo. Mas eu quero insistir, se trata de uma doença benigna, evolui naturalmente para a cura, não nos preocupa, a não ser deixar claramente todo mundo informado, porque é sempre importante saber que se trata de uma doença benigna. Apenas 18% das pessoas apresentam sinais do Zika vírus. Os sintomas são febre baixa, olhos vermelhos, sem secreção e sem coceira, dores na articulação muscular, de cabeça e nas costas, além de erupção na pele, de pontos brancos ou vermelhos. Os sinais e sintomas podem durar até sete dias.